E aí, querido? Beleza? Querido e querida, querido fera, tá? Vamos para a nossa aula de Energia Mecânica 4, tá bom? Vamos à nossa telinha, tem umas questõezinhas um pouco polêmicas nessa aula também, tá joia? Então bora lá. Então, questão de número 1 da aula de Energia 4. A figura mostra um bloco de 0,10 kg, forçado contra uma mola de constante elástica, 480 N·m. A gente vai investir um pouco, nós iremos investir um pouco em questões de constante elástica, mola nessa aula, tá? Comprimindo-a de 10 cm, então esse sistema já possui energia potencial elástica nessa situação. Mas ele está encostado, tá? Ao se soltar, o bloco desliza sobre a superfície horizontal lisa, exceto no trecho AB, de 50 cm, onde o coeficiente de atrito cinético é igual a 0,25. Em seguida, o bloco sobe uma rampa sem atrito, retornando posteriormente à superfície horizontal, podendo atingir ou não, certo? Essa mola. Quantas vezes o bloco passará pelo ponto A antes de parar completamente? Primeiro, se não existisse atrito nesse trecho AB, esse bloco iria ficar indefinidamente subindo e descendo aqui. Chega a ser comédia isso aí. Toda vez eu esqueço, mas beleza. Ele ia ficar subindo e descendo indefinidamente aqui. Porém, existe atrito. Se existe atrito, cada vez que ele passa por esse trecho AB, ele perde um pouco da energia que ele tinha antes, imediatamente antes. Então, por exemplo, se no começo ele tinha mil joules, supondo aqui, e cada vez que ele passa por aqui, ele perde 200 joules. Ele passa, aqui ele está com 800, perde 200, já chega com 600, perde 200, 400, perde 200, 200, perde 200, parou. Então, ele iria passar cinco vezes. E é isso que ele perde. Quantas vezes o bloco passará por esse ponto A antes de parar completamente? O que é que eu irei fazer? Vou encontrar primeiro quanto de energia ele tinha antes, depois encontrar quanto é que ele perde em cada passagem. Depois eu faço uma proporção. Aí eu vejo quantas vezes ele passa completamente, tá? Para completamente, né? Quantas vezes ele precisa passar por esse ponto A para parar completamente. Tranquilo? Então, vamos lá. Simbora. Primeiro vamos encontrar qual é a energia que ele tem no início. Energia inicial, elástica. K, X ao quadrado sobre 2. 480. A mola está deformada de 10 centímetros. 480 vezes 0,01 dá 4,8, dividido por 2, 2,4 joules. É isso que existe de energia no início. Quanto será perdido em cada passagem o trabalho do atrito? Menos a força de atrito, vezes o deslocamento. O atrito é mi, vezes a normal, que é numericamente igual ao peso, que é 1, vezes a distância que ele vai percorrer, que é 0,5. Isso aqui me dá menos 0,125 joules. É quanto ele perde em cada passagem. Beleza? Aí eu agora faço uma proporção. Se ele passar uma vez por esse trecho AB, ele perde 0,125. Quantas vezes ele tem que passar para perder? 2,4. Então, uma passagem, ele perde 0,125. Quantas vezes, N vezes, ele precisa passar para perder 2,4? Então, N vai ser 2,4, dividido por 0,125, que dá 19,2 vezes. Então, ele terá que passar 19 vezes pelo ponto A. Tranquilo? Ele passa 19 vezes pelo ponto A e ainda percorre 20% da distância de 10 metros. Beleza? De 10 metros, não, de 50 centímetros. Que 10 metros, desculpa. Então, ele percorre 19 vezes completas, mais 20% da distância de 50 centímetros. Você também poderia fazer pela distância, achar qual é a distância que ele iria percorrer para gastar esses 2,4 joules. É outra opção também. Certo? Você ia encontrar que ele iria percorrer 9,6 metros, tá? 960 centímetros. E a partir daí, você faria 960 dividido por 50, que ia dar os mesmos 19,2 vezes. Tranquilo? Belezinha, né? Então, segunda questão da gente. Um bloco de massa 100 gramas, inicialmente em repouso sobre um plano inclinado de 30 graus, está a uma distância L de uma mola ideal. Quando atinge a mola, fica preso nela, comprimindo-a até um valor máximo de, lembrando que nessa máxima deformação, o bloco vai parar. Porque a máxima deformação, senão ele não iria parar. Supondo que L mais D é igual a 0,5, qual o valor em centímetros da compressão máxima da mola? Ou seja, qual o valor de D, que é o máximo valor dessa compressão? Despreze qualquer atrito e considere a constante elástica da mola como sendo 200 nítulos vezes metro. Vamos supor que ele pare aqui assim, mais ou menos. Quando estiver aqui, na máxima compressão. Beleza? Essa mola terá deformado já de D. Então, eu puxo meu referencial para cá. Tranquilo? Então, ele vai sair de uma altura aqui, H, com energia potencial gravitacional. E na hora que ele chegar nesse ponto final, ele só vai ter energia potencial elástica. Exatamente. Onde esse ângulo aqui é 30 graus, esse H sobre L mais D é igual ao seno de 30. Então, H nada mais é do que L mais D seno de 30. Deixei isso guardadinho aqui. Beleza? O que é que eu irei fazer no começo? Potencial gravitacional. Deixa eu voltar, né? Para você enxergar um pouco melhor. Então, M, G, H e no ponto máximo, K, X2 sobre 2. Onde esse X é o D. Então, vai ser a massa, que é 0,1. Gravidade, que é 10. H, que é L mais D, vezes o seno de 30. L mais D é 1,5. Vezes o seno de 30, que é 1,5. Dá 0,25. 0,25. Que é igual ao K, que é 200. O X, que é o D ao quadrado, sobre 2, que é 100. Então, ficaremos com 10, não, 20, né? 20, logo. 20, vezes 0,25, vezes 0,1, dividido por 200. Vai dar 0,05 metros a raiz quadrada disso daí. Quando você tirar tudinho, 0,05 metros, equivale a 5 centímetros. Ele pediu a resposta em centímetros. É o nosso gabarito da segunda questão. Beleza? Tranquilão também, né? Sem mistério. Difícil, mas sem mistério. Você está chegando a um nível mais elevado já. Beleza. Então, vamos embora para a outra. Terceira questão. Uma bolinha de massa 0,1 kg está conectada a uma mola ideal de constante elástica igual a 180 N por metro. Como mostrado na figura. A bolinha é largada a partir do repouso quando a distensão da mola vale 10 centímetros. Então, essa mola já estava distendida antes. Calcule a velocidade da bolinha em metros por segundo no instante em que ela passa pelo ponto onde a mola não está mais distendida nem comprimida. considere que a bolinha se move ao longo de um tubo vertical de vidro sem atrito. Bom, se eu considerar o meu início aqui, supondo que essa bolinha perca o contato com a mola quando ela estiver aqui, assim, mais ou menos, ele diz que é quando ela não vai estar deformada, certo? Eu posso considerar aqui como sendo a minha posição inicial, puxando o meu referencial para baixo, aqui será a minha posição final. E no início, ele tem, além dessa mola estar deformada, ele está a uma certa altura. e essa altura nada mais é do que a deformação dessa mola, que é o xzinho dessa mola. Então, ele tem no início potencial gravitacional e potencial elástica, porque a mola estava a uma certa altura em relação ao meu referencial, que vai ser esse daqui, para que no final ela só tenha energia cinética e eu possa encontrar a minha velocidade. Tranquilo? Beleza? Bom, então, a potencial gravitacional no início, MGH, mais a elástica inicial será toda transformada em cinética. Beleza? Lembrando que o H é numericamente igual ao x, que é 0,1 metro, ou simplesmente 10 centímetros. Então, a massa é 0,1, a gravidade é 10, a altura é 0,1, que é o x, mais o K, que é 180, vezes 0,1 ao quadrado sobre 2, igual a 0,1, V ao quadrado sobre 2. Tirando o mínimo que é 2 e já multiplicando, 10 vezes 0,1 dá 1, 1 vezes 0,1 é 0,1, vezes 2, 0,2. mais 180 vezes 0,01 dá 1,8. É igual a 0,1, V2. Vejamos se estamos certos. Potencial elástica no início, constante da mola 10 centímetros. Beleza? Ela não mais vai estar deformada, vai estar com a energia potencial gravitacional. vai estar no ponto de energia, ele vai ter energia cinética, a mola vai estar... Ah, beleza. Beleza, né? 1,2. Vamos analisar aqui o seguinte, rapidinho. Ela tratava uma mola conectada a uma mola ideal de constante elástica de 180 metros, como mostrado na figura. Calma aí, tá? A bolinha largada a partir do repouso quando a distensão da mola vale 30 centímetros. Distensão ou compressão dessa mola? Ela já está distendida de 10 centímetros. Ela vai estar distendida de 10 centímetros. Ela não está comprimida de 10 centímetros. Calcule a velocidade da bolinha em metros por segundo no instante em que ela passa pelo ponto onde a mola não está nem distendida, nem comprimida. Então, ela está distendida de 10 centímetros. Então, justamente, o movimento é no sentido contrário a esse que nós estamos fazendo. Porque eu entendi como se ela estivesse comprimida. Então, ela está distendida, é de baixo para cima esse movimento. Ela está distendida, está vendo? A distensão dessa mola. Então, não há muito mistério, não. É só considerarmos o contrário. Fiz muito rápido aqui. Então, esse corpo vai para cima. Então, essa velocidade aqui é para cima. Então, aqui passa a ser a nossa situação inicial, não é a nossa situação final. Aqui é a nossa situação inicial. E lá em cima é a nossa situação final. Não é isso? É justamente o contrário. Então, como é que nós poderemos corrigir isso daqui? Deixando do mesmo jeito, tá? E afirmando que essa mola, ela tem uma energia potencial gravitacional negativa antes que ela está abaixo desse referencial. Certo? Ela está abaixo desse referencial. Porque, na verdade, ela começando esse movimento aqui embaixo, distendida, ela quando sai desse ponto aqui, ela tem uma energia potencial. Ou, se ela não tiver energia potencial, eu considerar o meu referencial aqui em cima, quando ela chega nesse ponto aqui, ela tem uma energia potencial negativa, que ela está... Ela está acima desse meu referencial. Tranquilo? É assim, ó. Deixa eu apagar aqui para vocês. Eu acho mais interessante que é fazer. Deixa eu apagar. É assim. Esse movimento nosso, essa molinha, ela já está distendida. para eu explicar para vocês aqui. Em um determinado instante, ela não vai estar nem distendida, nem comprimida. É assim. O que eu quero afirmar para vocês é isso. Beleza? Então, ó. É assim que essa questão funciona. Então, aqui, se eu considerar o meu referencial aqui embaixo, beleza. ela vai ter nesse ponto, que é o início, ela vai ter energia potencial elástica. E quando ela chega aqui, ela tem uma energia cinética, e por ela estar acima, ela vai ter uma energia potencial gravitacional. Se eu considero o referencial em cima, quando ela chegar em cima, ela tem uma energia potencial gravitacional negativa. Então, foi isso que mudou de uma para a outra. Então, a elástica inicial é a cinética, mas a potencial final. Porque nós estávamos fazendo, serve até como exercício, como se a mola estivesse comprimida, ela estava distendida. Li um pouquinho rápido. Então, a energia elástica inicial, é a cinética final, mas a gravitacional final. Agora. Beleza? Então, é 180. Os valores permanecem os mesmos. A massa é 0,1. V ao quadrado sobre 2. A massa é 0,1. A gravidade é 10. E a altura é 0,1. Contra o mesmo jeito. Então, ficamos aqui com 1,8. Aqui com 0,1 V2. E aqui com 0,2. V2 é igual a 1,6. V2 é igual a 16. V é igual a 4 metros por segundo. Beleza? Detectamos antes do final. Tá? Então, o vacilo foi que ele dizia que a mola estava distendida. Tranquilo? Nós estávamos fazendo como se ela estivesse comprimida. Então, se ela estivesse comprimida, era exatamente daquela forma. Mas não, ela estava distendida. Beleza? Então, está aí o texto. Está a parte de você dar um pausazinho aí e assiste novamente para fixar legal essa ideia. Quarta questão. A figura abaixo representa um trecho de uma montanha russa na qual os carrinhos foram projetados para que cada ocupante não experimente uma força normal contra o seu assento com intensidade maior do que 3,5 vezes o seu próprio peso. Obviamente, quando ele passar pelo ponto mais baixo aqui. Que é onde é normal. É numericamente maior que o peso. Então, aqui, ele não pode receber esses ocupantes com uma força maior do que 3,5 do peso. Considerando que os carrinhos tenham velocidade de 5 metros por segundo no início da descida e que os atritos sejam dispensíveis, o menor raio de curvatura que o trilho deve ter no seu ponto mais baixo vale em metros. Beleza. Ele quer o raio no ponto mais baixo. Aqui em cima, ele tem energia potencial gravitacional. Tranquilo? embaixo e energia cinética, né? Embaixo, eles têm energia potencial e cinética. Eu vou achar energia cinética, vou achar velocidade embaixo. Depois, aí eu acho o raio dessa curva. Então, vamos iniciar. Bora lá. No começo, potencial gravitacional e cinética. E cinética. No final, eu posso botar só cinética. desde que eu puxo meu referencial para aqui. Beleza? Aí a altura vai ser 30 metros. Então, vai ser a massa que ele não deu. Eu, então, vou trabalhar toda ela de forma literal. Então, vai dar 10 vezes M, vezes a altura, que é 30. mais M, 5 ao quadrado, 25, sobre 2. Mais M, V ao quadrado, sobre 2. Você sabe que não precisa desse E, dessa A. desse V. Você pode pegar V ao quadrado. Então, o mínimo aqui é 2. Ficaremos com... 30... 300... Tá? 300, 625. V2 é 625. Aí eu posso até achar, né? Mas deixa V2, 625, que é o que eu vou precisar para substituir. Não vou precisar do V para levar A ao quadrado de novo. Então, eu tenho que ver 2, dá 625. Agora eu vou trabalhar a minha resultante centrípeta. Vou dizer que nesse ponto mais alto, a normal, menos o peso, é igual a minha resultante centrípeta. Sendo que a normal é 3,5 do peso. 3,5 peso menos o peso, dá 2,5 do peso. 2,5 de Mg. Que é igual a Mv ao quadrado sobre R. Beleza? Vou cortar M com M. Vou ficar com 25 igual a 625 sobre R. Então, R vai ser 625, 25, que vai dar... 25 metros. Letra A, o nosso gabarito. Beleza? Finalizamos mais uma aulinha de energia mecânica. Lembrando que tem mais uma. Tem mais uma aula de energia mecânica. Foram cinco aulas que nós programamos para você. Tá joia? Espero que realmente você tenha curtido, viu que o nível subiu, né? Aquela outra questãozinha ali, um detalhe do distendido. poderia ter quebrado você também. Eu só consegui perceber porque eu vi que a raiz quadrada não era exata. Aí eu liguei logo assim, porra, deve ter alguma coisa errada. Às vezes não. Às vezes não é exata. Não é obrigatoriamente. Essas raízes têm que dar exatas. Mas eu saquei ali. Eu falei, será que tem alguma coisa errada? Quando eu li novamente, eu vi que era o distendido em vez de comprimido. E aí mudava toda essa questão. Tá bom? Então até a aula de energia mecânica 5. Tchau, tchau. Um abraço.